Fala aí pessoal, tudo bem? Vou pedir a você que se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe este vídeo. Vou pedir a você também que entre aqui no site do professor de guitarra e violão Atila Reis ou se inscreva também no canal do YouTube, os dois links estão aqui na descrição para que você que pensa e quer aprender a tocar guitarra ou aprimorar, voltar à velha forma, entre lá no site, marque uma aula experimental gratuita com o professor Atila Reis e depois combine o valor com ele. Eu garanto a você que com 10 minutos de treino por dia, você vai aprender a tirar aquele som maneiríssimo na guitarra, beleza? Vamos falar aqui sobre o Neon Lacalheira, próximo adversário do Flamengo, nesta terça-feira, às 7h15 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Como joga esse time? A gente vai passar um raio-x com o maior especialista em futebol sul-americano no Brasil, José Navales, um velho amigo, um velho conhecido do canal, já participou de lives por aqui, também participei e participo com frequência de lives no canal dele. A gente troca muitas figurinhas sobre futebol sul-americano, né? É um time que vem numa construção, não é de hoje, de uma forma de jogo muito interessante, baseado na posse de bola, no protagonismo, com constante movimentação dos seus jogadores. Vale lembrar que era um time treinado pelo Juan Pablo Voivoda, que quase foi campeão chileno na temporada passada, perdeu o título para o bom Universidade Católica do Ariel Roland, que tem um início ruim no time do Santos. Chega o Luca Marcos Giuseppe, o Joza vai falar mais sobre ele, né? Que troca figurinhas com o Marcelo Bielsa, para mim o principal técnico, o Olado Guardiola, principal técnico do futebol mundial. Implementa, ele aprimora essa forma de o Lacalheira jogar. O Lacalheira empatou com o Arideon no jogo, Doshiri, por 2x2, mas merecia ter vencido. Viveiro, quando estava 2x1, teve a bola, bom atacante no Guaio, para fazer o terceiro gol, e aí chutou na trave no lance seguinte, num gol meio espírita lá, o Billy Arce faz o gol do empate da LDU. É um time muito interessante, resta saber se vai jogar com dois atacantes, geralmente são dois jogadores enfiados. O Vilches, que é artilheiro, tem uma média, ou teve em 2020, uma média de um gol a cada dois jogos. Vai jogar com o Ribeiro? Vai jogar com o Valdívia? Tem dois meias muito bons, né? Castelhani e o Vargas. Dois laterais que sobem muito. O José Navalny vai falar sobre esse interessantíssimo time que vai deixar o Flamengo jogar. Mas vai jogar também. Vai lá aí, José. Valeu mais uma vez pela sua brilhante participação no canal. Qualquer dia, façamos, faremos, né? Uma live juntos aqui no canal. Na última sexta foi no seu canal. Na madrugada, fiquei impressionado com a sua audiência. Na madrugada, em breve faremos aqui no canal. Beleza? Vai lá, José. Olá, Bernardo. Falamos um pouco sobre o Nian La Calera do Chile, que será o adversário do Flamengo na próxima terça-feira pela Libertadores de América. Estamos falando de uma equipe que mudou de técnico recentemente, perdeu o Juan Pablo Voivoda, com quem foi o vice-campeão lá do Chile na temporada passada. Por muito pouco não foi campeão. Teve crise de Covid no elenco, ali no final. muita perda física também dos jogadores. Por muito pouco não foi campeão do Chile. Quando o Voivoda se vai, eles vão buscar na quinta divisão, agora na quarta, do futebol argentino, no Real Pilar, o técnico Luca Marco Giuseppe, que foi o auxiliar técnico do Marcelo Bielsa, quando o Bielsa estava treinando o Atlético de Bilbao lá na Espanha. E que fazia no Pilar, lá na Argentina, nas divisões de acesso, um jogo realmente muito diferenciado. Quando o Luca Giuseppe chega, quando o Luca Marco Giuseppe chega no Lacalheira, ele tem o entendimento de que há um problema na defesa. E que ele precisa melhorar bastante, ajustar bastante o setor defensivo. O que ele faz? Ele praticamente elimina a linha de três e instaura uma linha de quatro zagueiros na equipe do Caleira. A linha de três pode ser perfeitamente, pode fazer de uma equipe extremamente ofensiva ou defensiva. Isso não é uma, ter três zagueiros não é uma condição para a equipe ser defensiva ou não. Depende, sobretudo, do trabalho dos jogadores do meio de campo. Os dois laterais podem ser perfeitamente alas e a equipe ainda assim ser muito defensiva. Os laterais podem ser atuar mais até como laterais e pouco como alas e ainda assim a equipe ser muito ofensiva. Depende muito. do comportamento dos jogadores do meio de campo. Essa equipe do Caleira, ela elimina a linha de três, ela coloca a linha de quatro. Mas, curiosamente, a gente percebe que esses dois laterais continuam jogando muito lá na frente. No lado direito, a gente tem o Ramírez, que pode ser substituído pelo Fernandes, mas o Ramírez é muito melhor. Jovem jogador, talentoso. E do outro lado, o Xanadabel, o Xanadele, o Xanadele, o Xanadele é um jogador. até mais ofensivo do que o Ramírez. O Xanadele costuma, inclusive, trabalhar muito como meia, até mais do que o Ramírez. Esses jogadores, eles podem parecer, no jogo, trabalhando como meia, como falso nove, como extremo. São muito empoderados. Empoderados, sobretudo, pelo aconselhamento do técnico do Camargo Giuseppe. Então, esses jogadores podem ser uma grande chave para o entendimento do que é o jogo do Caleira, porque ele está valendo demais o corredor. Agora, para entendermos profundamente esse jogo, é preciso ter claro o seguinte, tudo acontece no meio de campo. O jogo do Caleira é pensado a partir do ciclo central. E, nesse sentido, a gente tem dois jogadores muito importantes. Um deles é o Castellini. O Castellini é um jogador já com mais de 30 anos, mas tem velocidade, tem muita força física, tem ótima chegada, cobertura, um passe muito bom, uma ótima saída, associação naquele setor para trabalhar o passe. Importa muito que ele receba uma forte marcação, não para que ele evite que ele drible e tal, mas para que ele não crie as linhas de passe que são fundamentais para que essa bola chegue, sobretudo, ao outro jogador no meio de campo, que é o Jason Vargas e que é um belíssimo jogador e está em ótima forma física e técnica neste momento. Então o que acontece? O jogo acontece muito a partir dali, quando a bola chega no meio de campo, a coisa fica meio maluca, porque é uma troca de posição o tempo inteiro, é um dinamismo muito acelerado e muito eficiente no campo de ataque. Com jogadores trocando de posição, é o meia que vira lado de campo, o jogador de lado de campo que vira meia, o lateral que vira atacante, realmente confunde demais a defesa. Ou seja, o Caleira é um tipo de equipe que quando trabalha no ataque, costuma confundir demais aqueles zagueiros que não jogam com muita atenção. É claro que o Flamengo é favorito para ganhar do Caleira. É claro, a gente está olhando aqui a partir da perspectiva do Flamengo, a gente vê o Caleira, por isso estamos analisando o União da Caleira. Eles sabem disso e porque sabem disso, eles vão exigir que o Flamengo coloque esse protagonismo dentro de campo, que coloque o seu favoritismo dentro de campo, que coloque esse favoritismo inclusive para conquistar a Libertadores dentro de campo e por isso vão ceder a bola para o Flamengo. Estamos falando de um técnico que é biocista, que gosta da aposta de bola, mas no biocismo a aposta de bola é algo muito natural, mas não é uma condição. O mais importante disso, o que vem antes é o protagonismo, gente. E ter protagonismo dentro de campo significa jogar dentro de campo ou fora dele, dentro de casa ou fora de casa sem reconhecer mando, fora de casa sem reconhecer mando, tentando jogar para vencer as partidas ou diante de alguns adversários muito difíceis pelo menos conseguindo parte. O que eles tentam fazer sempre é fazer com que suas equipes tenham protagonismo em quaisquer jogos, em quaisquer lugares, independente do adversário. Então o Caleira vai provavelmente ceder a bola para o Flamengo, mas vai tentar ter o protagonismo do jogo, sobretudo o protagonismo mental. Então para isso conta muito essa aceleração do seu jogo, os ajustes que a sua equipe possui, que essa equipe possui, a chegada dos laterais trabalhando ali como meio, o dinamismo do Jason Vargas, os passes muito bons do Castellano, a presença provável do Mago Valdívia trabalhando ali, gerando um certo brilho no meio de campo. Nesse caso, se ele jogar, o Jason Vargas será colocado na ponta. A gente geralmente tem dois jogadores nos principais jogos, nos jogos mais difíceis do Caleira, do Luca, Marco e do Giuseppe. A gente tem dois atacantes atuando. É provável que, caso o Valdívia jogue, ele atue apenas com um. E aí, o Jason Vargas vai atuar juntamente com o Viltes. Há dois Viltes na equipe. O centroavante, que é dinâmico, sabe sair da área, sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora dela. Tem o outro Viltes, que é o zagueiro, que atuou no Atlético Paranense, não foi muito bem, mas que hoje é um zagueiro bem seguro. Mas acho que no jogo aéreo eles falham. É por ali também que o Flamengo pode tentar alguma coisa. Acho que o Flamengo é favorito, mas é o típico jogo e o típico adversário que vão colocar o protagonismo e o favoritismo do Flamengo à prova. É isso. O Flamengo Obrigado.